Na lua de mel, na lua de mel Tiveram dois filhos que a guarda foi pra terra Tchau, meu madre,ame ela, perdida Tiveram aquele gospel,화를á VACILEM, VACIL consolei Meu pau na tua mão Pode, pode, pode Minha produção autorizou, meu irmão Chega aqui com a máscara, por favor Muito bem Calma, chega com a máscara, boa tarde É, boa tarde, chega na moral Tudo bom, querido Você quer duelar, vamos duelar, meu pau na tua mão Teu quatro, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau Teu cozinha é gás e meu pau é botijão Teu quatro é garagem e meu pau é caminhão Muito educativo esse papo aqui, gente Teu cozinha é o Barney e meu pau é melocotão Caralho, caralho Teu quatro é aeroporto e meu pau é avião Caralho Teu quatro é linguiça e meu pau é salsichão Caralho Teu quatro é amor e meu pau é complexo do alemão Gol, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom Perdi Valeu Romário, peguei mais um atário Uma salva de palmas pra isso Você tá no Quartes do Dudu, um canal parceiro do canal Juscelino Cubicast Fala aí, Dudu, tá feliz? Graças a Deus, feliz, muito feliz Muito feliz Obrigado 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 Obrigado